Olá pessoal, Chique na Bota, espero que sim, já a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, nossa hora junto, é vocês que estão conosco. Obrigado aos inscritos de ontem e de hoje e de sempre. Passou, conheceu o canal, está passando pelo canal, não conhece, por favor, possa conhecê-lo. E conhecendo, se inscreva, nos ajuda a crescer. Vídeo incêndio em fábrica de embalagens plásticas, por sinal Ribeirão Preto, compartilhado na página Atelier Denise Reboni no Facebook, constatando nesta sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Eu creio que é as 3 horas da tarde adentro ou em torno das 3 horas da tarde. E aí, quais são as causas disso? Isso tem que ser investigado. Tem mais, Chique na Bota, vou.